Hoje é dia de clássico no canal, vamos jogar The Ninja Warriors do Super Nintendo Um beat'em up muito bom, se você não conhece, indico sem medo Já já aqui vou falar pra vocês, mostrar pra vocês aqui a história do jogo Mas antes vamos às indicações, muito obrigado aí pela indicação do jogo The Ninja Warriors do Super Nintendo Valeu mesmo aí, o Guanê Tinian, Regiane Castro Santos, Pinkman, Mike da Costa, John Lopes, Pedro Rodrigues Jean Ribeiro, Vinícius Almeida, Júnior C.V. e o Vandeir Santos Muito obrigado pela indicação aí Esse é um jogo, na verdade, pessoal, ele é um remake aí, né, uma versão dos arcades Taizinho, esse jogo, o Fluminense, salvo engano, é em 87, tá? The Ninja Warriors dos arcades e tem essa versão do Super Nintendo E a história do jogo é basicamente ter um tirano, o nome dele é Bangler E ele domina algumas máquinas, né, uns androids E aí o humano, o nome dele é Mookie Ele manda um trio de androids pra tentar derrotar o tirano E acabar com toda essa, né, com o poder dele Que ele manda em todo mundo aqui nesse mundo futurístico Então vamos lá de The Ninja Warriors Não é um jogo facinho não, tá? Um jogo que tem que ter as manhas dele Podemos jogar no normal e no hard Vamos no normal Desses três androids aí nós temos o Ninja O... a... a... Kunoiki e o Kamaitashi, tá? O Ninja, ele não é o mais fácil de jogar não Ele é meio lento, ele não pula Vou mostrar pra vocês os golpes dele Mas eu gosto mais de jogar com ele Eu acho ele mais estilosão Bora aí com o Ninja Stage 1 Vamos alguns comandos aqui Ele tem, é cheio de comandos, cheio de coisa pra explicar Com o Y A gente dá um socão Que é um cruzado na cara O B a gente não pula A gente só tá um foguetinho assim, ó, tá? Se apertar o B mais o Y Ele faz isso, ele roda Ó, ó, peraí Ó, pulou Sacou? Isso Se botar pra baixo e apertar o B Ele pula e faz isso É... pra frente o B Ele dá um dash, ó Se você só fizer nada Ele dá um control de ombro Se você apertar o Y Dá um... um chute na cara É... o X É o especial Tá lá piscando, tá vendo? Tem uma... tem uma barrinha do player Que é nosso life E aquela barrinha na frente Que tá piscando ali Se a gente usar ele Vou soltar aqui, ó Ela vai enchendo devagarzinho, tá? Mas você tomou um muro Eles quebram a gente Se você agarrar o cara Você pode jogar ele pra frente Se você botar pra cima o Y E roda o cara e joga neles Vou jogar uma moto aqui, ó E pra baixo A gente faz isso, ó Bate no joelho Tira muito leve dos inimigos, tá? Piii... Deixa eu ver o que mais tem de golpe aqui Ah, você pode bater no cara? Ó, peraí Se a gente bater e segurar pra cima, ó Peraí Calma, miséria Esse aqui não vai dar certo não Se você bater no cara E eu jogar pra cima Ele usa um pouquinho da barra ali de baixo E quebra os caras Você solta uma mini magia Mas tem que ser um cara Que aguenta mais porrada Se a gente dá uma sequência A gente solta um nuchaco Ah, segurou o Y Ele segura ali, ó Vira um escudo, ó Sacou? Eu acho isso aqui estilo O Shadow Dance do Mega Quando você usa o poder Ele fica com essa... Segurando essas arminhas Eu acho parecido Eu acho que é isso, tá pessoal Eu acho que é isso Todos os golpes Eu acho que eu fiz aqui Ah, só esse aqui, ó Segurou pra cima Ele... Ele solta... Ele gasta um pouquinho de magia Seqüência Socão na base Aqui acho que é Life, tá? Tem aqui dentro Olha aí, miséria Toma É Life, ele tem Life, ó A gente pode pegar elas aqui, ó Venha, venha... Oh, miséria Toma Vou pegar o Life, ó Aqui, ó Pra baixo E o Y Ele é um beat'n'up, né? Mas é um jogo de... Você só vai pra frente É como se fosse um beat'n'up Plataforma Ele lembra muito os jogos Do Power Ranger, né? O jogo do Power Ranger O estilo dele Não que o jogo tenha alguma coisa a ver Mas o estilo Você vai reto Batendo nos caras Aqui a gente pode correr Com essas bandas aqui, ó Esses mísseis, né? Eu gosto muito de usar isso aqui, ó Pessoal Você pega e joga o cara Você quebra o cara E joga ele nos outros inimigos Vocês jogaram isso aqui lá nos anos 90? Me contem, hein? Vamos lá pra cá Deixa eu desculpa Deixa eu dar um papo aí Se você é novo no canal Deixa o like Se inscreva aí no canal Pra ajudar Ali tem a pontuação também O tempo também, né? E o Blaster Seria o poder Eu gosto dos gráficos dele É um personagem grande Eu acho bem da hora Chefão, tá? Aqui a gente dá um tapa nele, ó Tapa, ó Tapa Agarra ele E bota pra baixo E quebra, ó É uns macetinhos, ó Ó Porque esse aqui você quebra Agora pra jogar ele lá Isso aqui a gente quebra os caras Fazendo isso, tá, pessoal? Porque esse Esse golpe aqui, ó Pra baixo, ó Que bate no No joelho Você toma o poder, ó Turr Hum, tomei um murrão Vou dar um chute na cara, hein? Toma Toma Eu vou jogar o cara dele lá Ó Esse golpe, cara Socão E bateu no joelho Quebra o left dos caras Vocês vão ver daqui a pouco Aqui, os chefes Você começa a bater E o left não acaba Bateu um pouco antes Pro left começar a diminuir Você viu que é meio que Todo mundo android aqui, tá? Android Metade jogo, metade máquina Não rouba nada Segunda fase Como alguns beatin'ups, né? Eu aconselho em alguns momentos Não puxar muita tela, tá? Tem uns carinha aqui, pessoal Que mais me irrita no jogo É uns anãozinhos Que tem uma garra do Wolverine, cara Eles rebentam a gente Esse cara também é meio... Ó Pera Calma, miséria Joga todo mundo pra um lado só Que, né? Isso é básico Nos beatin'ups e quebra agora Não precisa dar um zic e bate, cara Com a gente com as garrinhas Que o ideal é bater aqui, assim, ó Pra baixo e dando parda neles, tá? Ó Ombrão Então, se o seu ombrão E apertou um Y, ó Solta um chutão Ó Miserento Enganou aqui Se não pode Só de sacanagem aqui Que vai recuperar Já mata os caras todinho Vocês estão percebendo, né, pessoal? Quantas vidas a gente tem? Não tem vida, tá? Morreu Opa Tomei, hein Pra lágrisa ser trouxa Morreu é continuar, tá? Ele não tem uma vida Ó Toma o umbrão Olha, a gente enche o poder de novo, né? O poder é o seguinte Se você estiver enchendo o poder ali, pessoal Que é o especial E por acaso Abra lá Opa, agachou aqui E por acaso algum inimigo te acertar Você não consegue teu poder não, tá? Você perde essa barrinha Tem que esperar encher de novo Quando ela tá cheia assim, não Aí tá de boa Se você não tiver com ela cheia E o inimigo te acertar, você perde Ó o chutão, ó Toma Na beça Esse cara é mais resistente, vocês viram? Eu tô uma raiva de vir por baixo Às vezes é bom a gente soltar logo o poder Filha da mãe, me quebrou Preciso de um life, hein? Eu não quebrei esses cara primeiro Achei que não para de vir, não Socão aqui, meu irmão É, esses caboclinhos são terríveis Jogou todo mundo pro lado de lá? Agora vamos quebrar Isso é básico, né, pessoal? Brilha e não, joga todo mundo pro lado Não deixa ele te cercar, não Esse robô aqui, ó Não dá espaço Esse aqui é como se fosse um gás, ó Vai destruir, ó Um botijão de gás, ó Você viu, ele tem alguns sons que é tipo do White Guns Esse som de explosão é igual aos do White Guns Com o computador na cara Com o computador na cara, acho que como eu falei isso aqui no canal Com o computador na cara? Acho que não, hein? O life não tá legal, pessoal Tem que arrumar o life aqui Aí, ó, esses bichinhos que são um saco, ó Fica agachado aqui que evita bater deles Ou então dá o dash com um soco, com um chute Esses mini Wolverine aqui, cara As miséras são terríveis Ó o gásinho aqui, toma Beleza Beleza, quebramos Eu acho esse ninja muito estiloso, cara Olha o nível do bicho Ele só é lento, tá? E esse negócio dele não pular é esquisito, né? A gente não dá uma voadora Só faz isso, ó Hum, vai desaparecer, miséria Essa parte aqui Oh, menão, cara Isso aqui, ó É meio que ele tem um time ali, ó Aí ele para, você passa Só tem que ficar ligado pra não ficar aqui no meio dessa bagaçada aqui Cara, eu quero muito um life, velho Tô morrendo de medo, tem mole Ele tava explicando o jogo É esse mesmo O bom que você quer quebra os caras também, ó Passa pra lá, passa pra lá, passa pra lá Espero misera vim Droga! Vou usar Vou usar o poder aqui Fiquei meio preocupado ali Eu preciso pegar um life, cara Vou ficar aqui que eu vou quebrar Os caras pegam um lifezão É, vou morrer logo aqui, cara Que ódio, velho Eu não posso morrer aqui, velho Muito, muito bem Isso do jogo Se eu não morrer, né Vou prestar mais atenção, pessoal Eu fiquei explicando aqui, cara Pelo menos, acho que aqui é life Life Beleza Fica ligado, miséria Não pode morrer aqui ainda não Volta do começo, tá? Se eu morrer No chefe, ele volta do chefe Então eu tenho que ficar ligado Ó o chefe, ó Acho que ele vai quebrar aqui, ó Junta no misera e dá o... Eu tô com medo do meu life Não tá legal Ó Ah, não! Soco Não dá espaço não, cara Soco Isso Soco E eu desistir aqui Miserica Meu life tava ruim Eu vou prestar mais atenção Não pode dar mole não, pessoal Eu joguei Parece que é mole Mas não é Vamos lá Fase clássica aí, né, cara Vários Beating ups Tem fase no metrô Infelizmente não vai entrar no metrô A versão dos arcade Eu nunca joguei Ela é bem mais simples, né Mas também é um jogo de 87, né Ó, joga lá Esse aqui é um King de Araki Ó, dá, ó Voadora nele, pessoal Ou Ou Encontrão Não dá mole pra ele não, tá Hum, tomei um tiro Ele solta fogo, cara Ele parece o King do Street Fighter Mas ele solta fogo Igual o Dono 5 Isso aqui é legal que você O Chaco Ele bate no cara que tá atrás de você também Beleza Podia ter vida, né Pra morrer e voltar de onde você tá Mas não tem Eu acho massa Antigamente, cara Vem 15 caras na mesma tela Igualzinho E a gente achava incrível A gente ia se mudar O... Repetir o torcedor Num campo de futebol Nos jogos de futebol Ah, o mesmo cara Ali tá roubando Não é que eu valia tudo Beleza Deixa eu pegar esse cara aqui Não queria fazer esse aqui não Na verdade Droga, droga, droga Perdi um arco Não queria, cara Eu queria jogar o cara pra lá, né Vocês perceberam Eu acho que essas paradinhas aqui são checkpoints Tá? Com certeza, pessoal Essas viradas aqui são checkpoints Esse aqui é tipo um chefe Esse cara não quer dar mole, não Aqui é só você bater nele De uma certa distância, tá? Não chega muito perto dele, não Se você bater numa certa distância Você consegue quebrar ele, ó Se você chegar muito perto dele Ele vai te quebrar Essas distâncias aqui é de boa Beleza Boa Boa, irmão Ah, eu sabia Eu tentei baixar Filha da mãe Vou jogar esse aqui, ó Posso, mas não dá pra andar com isso, tá, pessoal? Não tem como levantar esses trem E andar com ele, não Só tem como pegar e jogar Toma um choppz Devagarzinho Eu fico tendo com medo Eu não lembro A hora que vai ter o O Wolverine de Araki Opa, esse cara aqui é perigoso Toma o poderzão Beleza Esse cara é perigoso, tá, pessoal? Esse Kenzinho também Só tem um fogo Rebenta-se no nosso life Opa Vamos escaper ali, fedendo Muito chato que eu fui mesmo, hein O ideal também É que se você conseguir, né Segurar o especial Pra hora do chefe é bom Esse aqui é life Opa Segurou Life Vamos lá Ai, ai, ai Beleza O perigo aqui É justamente isso Que não pode acontecer Ficar os misérios Por fora aqui, né Ficar os misérios Vim por trás Os anos 90 Muita televisão junta Era extremamente Tecnológico Eu gosto dele, cara Quando ele fica invisível Eu acho mais fácil Bater do que ele tá invisível Do que quando ele tá Ó Calma, jogo Droga Droga, eu não tinha que fazer isso não Era isso que eu queria Ah, que droga Oh, poderzão Poderzão Boa, garoto Cara, eu me embaralhei Todo aqui Eu acho ele invisível Mais fácil de bater Porque ele fica menos agressivo Só que como ele tava invisível Eu não via Então eu não conseguia pegar Burro Ele invisível é mais fácil Como ele tava invisível Eu não conseguia ver Claro que não, animal Animal, idiota Toma O poderzão tá cheio ali Vamos esperar, né Por enquanto aqui tá tranquilo Já que eu fui falar A filha da mão me quebrou Avança a tela Avança a tela Opa Ah, jogo Não faz isso Não Pegar aquela Você pra quê, cara Vamos jogando Um animal ali Nos outros Quebrando todo mundo Esse golpezinho embaixo Que mais me rebenta Opa Esse caboclo aqui Eu tenho que ficar Sendo essa manhã aqui Opa Você aqui morreu Tem umas horas Que vem uns 3, 4 Desse caboclo aqui O Wolverinezinho Rebenta Gente Bom socão Olha o olho cruzado Vou esperar aqui Não sou besto Olha só Miserito Life ruim Life bem ruim Deixa eu voltar aqui Pessoal Porque Quem tá ali Matamos Vale a pena Fazer o que eu fiz ali Boa Matamos o robôzão Quebramos todo mundo Seja life agora É Estamos indo na luta Estamos indo bem Essa fase do helicóptero Interessante Eu acho que tem uma referência Também O Shadow Dance Será cara Tem coincidência Num jogo de ninja Ele tem um helicóptero No mesmo estilo Do Shadow Dance Vai pra lá Miseras O helicóptero Ele vem atirando Se ele vier de um lado Fica pro lado Até ele tá Ele vai atirar um pouco Mais na frente Sacou Life tá preocupante Preciso mudar de tela Pelo menos pra pegar um check point Minha luta agora É pegar um check point Ou isso aqui For life Vai lá Fizão Com papai Quase encheu Tá ótimo Eu acho bem Doente essa fase do helicóptero Vai vir um cara atirando Meio Shadow Dance Ou meio Matrix Também Tentando Um milho Tentando pegar um morfeu Será que eu matei Descorpou esse jogo aqui Esse cara não é difícil Esse grandão aqui É só Ter uma distância certinha O helicóptero é agora Então pessoal Ele tá aqui Não Vem pra cá Ele tá aqui Ele vai atirar pra lá Sacou Fica do lado que ele tá É isso que eu quero dizer É isso que eu quero dizer Se ele tá aqui agora Traga Onde tem o seu poder Tem muita gente perigosa aqui Então vai pra lá Agora Sacou? Fica seguro Beleza Passa muito tranquilo Live tá até bom Vou reclamar Ele tem um estilo Do Power Ranger Mas eu gosto mais desse jogo aqui Power Ranger também gosto Mas eu preferi esse aqui O melhor estilo Chefe é um saco Eu gosto desse chefe aqui De me sacrificar Sacrificar um golpe Ó Ele me dá uma porrada E eu quebro ele aqui Ó Me dá uma porrada Tipo desse estilo Sacou? Ele me dá um golpe E eu quebro assim Sacou? Não assim né Vai vir um raio aqui Nossa Cabei fedendo Pessoal Droga Ah não Pessoal Socorro Vamos Cara Já apanhei muito desse cara aqui Desse chefe O que eu gosto de fazer Não adianta você dar um soco nele E agarrá-lo Ele pode te dar uma bengalada Acho que é uma bengalada que ele tá E aí você agarra ele Então às vezes você sacrifica Toma um tapa Pra pegar o misério E dar um golpe mais pesado nele Sacou? Tá ótimo 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 Moto na cara Cadê? Toma Que isso cara Cara Nunca me saiu assim Viu? Começou a roubar Meu Deus Caramba Velho Pegui o life todinho no começo da fase Não dá até de sacrificar aqui Reiniciar Caramba Velho Caramba Quebrou Eu não posso dar mole mais não Abra lá Abra lá O robôzinho é o seguinte cara Não dá espaço É só isso Se você não der espaço pro robô Ele é bem facinho Se você der espaço Ele vai soltar raio Pelos olhos Não dá mole pro robô Eu não posso dar mole de jeito nenhum Com o life aqui agora Pessoal Olha lá Quebra dele Esse cara também é bom Você dá um tapa nele E é o golpezinho do joelho Tá Só como tem muita gente aqui Eu prefiro ficar mais seguro assim Beleza Morreu Explodiu Opa Esse robôzinho aqui também Só não dá espaço pra ele Já morreu Caramba Me deu uma voadora Vou puxar o fio do meu headset Aqui Tá me puxando Estou agachado com medo Do fio do Wolverine Preciso urgente Urgentíssimo De life Nossa senhora Num chaco na beisa Chegou na hora Ai cara Meu life Tá bem arriscado Pessoal Droga Cara Eu acho Que aqui É um checkpoint Tá Com certeza Que é Quando mudar a tela Claro Eu acho Quase Certeza Que é um checkpoint Isso aqui Então é no elevador E vai ser do outro lado Não é no elevador A gente vai subir De andar na marra É isso que É isso É um checkpoint Acho que tem um life Aqui também Acho que agora é life Os carinha aqui Fica só batendo assim Embaixo Ele é a melhor maneira De bater Ele é assim Life Fizão Aqui não vou puxar a tela Eu sou doido Vou esperar Morreu? Morreu? Morreu Definindo aqui Só do time Bem tranquilo Não vou puxar Minha pau Minha pau Oh Minha Que atrás Deve ter um pouco Escondido Né cara Os produtores Deram mole De não votar Um pouco Escondido Ali Calma No joelho Esse grupo É muito Forte Nesse Eu vou pegar o bicho. Tá tudo usando o poder? Boa. Espera aí. Boa, garoto. O Ken não me arrebentou. Joguei o bicho. Ela não é misera. Foi bom, foi bom. Essa partezinha aqui é pepino, tá? Ótimo essa parte aqui, cara. Eu tô com poder ainda. Nada aqui escondido? Nada. Vai pra lá, irmão. Beleza. Life no top. Tá melhor colocar esse chefe aqui agora. Deu um branco. Tchum, tchum. Ainda não. Troca! Troca! Meu Deus do céu, não! Tava tão bem, cara. Me arrebentou. Meu Deus, acabou com o meu life. Meu pai, eu já fui embora. Jurava que era o chefe, agora eu me lasquei. Eu tô com o meu alas peça. Caramba, pessoal! Ihhhhhhh! Uh! Uuuuh! Fud! 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 Oh meu, acho que eu vou lançar com ele. Droga, 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 droga. Eu não tenho enchei meu poder. Ah, meu coração 180 aqui. Velho, é difícil, eu achei que ia com o life muito ruim, cara. Achei que o lifezinho aqui bem capengando. Tá ótimo. Uá. Soldadinha aqui só veio pra banhar. Cara, eu tô muito melhor do que eu imaginava, tá pessoal? Sou bem sincero. Dei uma treinada leve demais, hein? Droga. Todo mundo pra lá, que a gente briga pra cá. Todo mundo pra lá, que a gente briga pra lá e ninguém tem confusão. Fica todo mundo do lado só. Toma, mano, joelho. Ai. Essa fase aqui, cara, com essas... Com essas estátuas, me lembra muito a última fase do Streets of Rage, né? Não lembra? O que vocês acharam aí? Eu acho que não lembro. Beleza. Beleza. Vou ficar aqui bem quietinho aqui, ó. Eu vou usar o poder aqui, pessoal. Por quê? Porque tá cheio de... Cheio de robôs aqui, ó. Se eu der mole pra esses robôs aqui, eles vão quebrar. Ai, eu tô falando, ó. Dei mole, ó. Ah, eles são mole, eles são mole, mas não vou dar mole pra eles. Bom, tá vendo que vai. Toma, meu joelho. Toma. Eu perdi um life que eu não queria ter perdido, né? Mas... Sempre que é isso aí, sempre que muda de tela, é um checkpoint, tá? Esse chef aqui, cara, acho que eu vou num antártico aqui, pessoal. Meu life não vai dar, tá? Vou matar ele aí. Eu vou na tática de empurrar um no outro. Tipo assim, ó. Eu vou ficar um jogando no outro, só isso. É uma estratégia que eu peguei aqui, que eu gostei dela, ó. Ó. Aí joga no outro. Vai pra lá. E joga um no outro. Aí corre deles, ó. Deixa um pular pra cá. E joga um no outro. E eu vazo aqui agora. Vaza. Se um pular pra cá. Poder. Droga! Pegou bem na cara. Vou pegar pra lá. Só que o life dele não acaba lá, ó. Olha o life. Nem baixou o life ainda. Ah, vai morrer. Oh, mano. É, não tinha o ponto, cara. Nossa, o life dele nem baixou. Tô preocupado. Tô preocupado agora. Eu vou sempre com o ninja, tá, pessoal? Vou com o ninja até... Zerar. Aqui é a conta de chega com a volta deles, né? Eu vou continuar com essa estratégia, que é assim que eu matava eles, cara. Tá, 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 tá. Tô, já. Tá. Tô a impressão de como é que o life dos caras não baixa. Sacou? O life dos caras não baixa, tô batendo neles tem meia hora. Como é que pode, né, cara? Ah, baixou, né? Agora baixou. Lá! 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 Pum, pum... Stage... 7. Eu prefiro as vezes só o poder neles, porque eles são muito apelão. Eu não estou apanhando dos caras da garrinha, mas cara, se você der mole para eles, você vai morrer muito. Estou vendo isso ali, não sei nem como escapar. Um momentinho. Vai para lá. Larga essa daí! 30 e escapar do Ken. Não deu. Agora o Ken vai me arrebentar, pessoal. Tomou um misso o Ken. 2, 1, 2, 1. Boa! S Robinson! Tá ótimo. Quem bateu pouco. Beleza. Aqui eu tô bem tranquilo. Aqui ó. Elas caem exatamente no meu soco. Vocês ficam quase nusso aqui ó. Sacou? Que é pra baixo e o B ó. Ou o B e o Everton Y. Porque não vale muito a pena esses golpes assim. Melhor na porrada mesmo. Melhor na porrada. Eu acho que não tem um life. Tem ó. Tem que pegar logo cara. Eu acho que se a gente não pegar. Ele... A tela muda. Sacou? Aqui ó. Dá uma olhe pra você ver. Você mata e os cara não pega o life. Ela te trava. Eu amo esse golpe cara. Eu uso muito esse golpe. Opa. Chega aqui bem de boa. É. 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 Você viu meu poder? Meu poder estava quase enchendo. Como eu tomei um golpe, meu poder diminuiu lá embaixo, a barrinha. Life ruim, hein, cara. Olha, estava quase enchendo meu poder de novo. Esse chefe aqui, cara, ele vai quebrar a gente aqui. Não tem grado como é que ele é. Traga, pessoal. Você lembra o que eu falei lá no início? Que esses caras aqui, eles não são difíceis, mas eles têm uma distância certinha. Cheguei perto dele, já era. Você fica dando um soco aqui, você quebra eles. Se chegar perto demais, a gente quebra. O que eu quero aqui, você sabe o que é, né? O que eu quero aqui, você sabe o que eu quero. O que eu quero aqui, você sabe o que eu quero. Checkpoint, tá? Tem que parecer... Life. Isso aqui, cara. Boa! Chefe nesse outro levador aqui. Errei a voadora, mas o time foi bom ainda. Oh, dando estrelinha. Todo mundo de um lado lava, dá bom. Se todo mundo ficar do mesmo lado, fica bom, dá bom. Oh, tchaco. Muita gente, pessoal. Fica pra trás pra você dar tempo de encher a barrinha. Estratégie. Ficar longe dele pra ver se encher a barrinha lá embaixo. Pra eu ir pro chefe com poder. Do Grego Estratégie. Estratégie. Muita gente, uh. Esporte. Oh,ses o Millennium-N 블� Rettuget. Muita gente, né? Que droga, eu não lembro, cara, que droga, hein? Morri. Nossa, me espancou, velho. Nossa senhora, e agora? Eu acho que dá um soco nele também, quebrar ele. Meu pai. Caramba, ele me espancou muito. Velho, que espancamento. Espancou muito. E aqui a gente tem que jogar um pouquinho ainda. Antes de enfrentá-lo, né? Então o ideal aqui é não perder life, né? Chegar com life inteira, vamos lá. Essa manhã aqui está boa, hein? Esse cantinho aqui está ótimo. Só aqui de boa. Aí pegar uma maninha aqui, nem lembro disso aqui, pessoal. Manhinha top aqui, ó. Só no cantinho. E aí vamos tentar o chefão. Eu acho que é um soco e agarrar ele, cara. Vou tentar do lado de cá. Dou um socão aqui nele. É isso, Daniel. É isso, Daniel. Pelo amor de Deus, né? Poderzão aqui vai pra lá, ó. Aí, cara. Para de ventar. Eu não tô quebrando. Ah, não! Ai, ai, ai! E o sufoco E o gelo aqui Eu não estava lembrando do esquema dele Mas é um esquema parecido Só que ele é mais rápido Final stage A gente pode ir para os dois lados Você não bate no último chefe Você tem que ficar jogando os capangas dele Onde ele está Para quebrar ele Vocês vão vir lá o esquema Quebrou logo os caras aqui Beleza Deixa eu arreentir um pouquinho Domingo a metade ali Beleza Usei o poder aqui As vezes vale a pena Ele enche de novo Espera no time Ele está quietinho Corre Corre Atenção! Opa, sai daqui. Boa! O Ken não dá pra dar mole, tá, pessoal? Se você der mole com ele, ele te arrebenta. Boa! Life tá médio. Lembrando que eu agarro o cara pra cima e o Y, tá? Acho que eu vou ficar só no cantinho aqui. Todo mundo lá de lá. Mais seguro, né? Ficaram tudo de boa. Botando um Y aqui. Às vezes ele dá uma voadora ou uma banda aqui, mas eu não tô sabendo pra fazer isso. Deixa eu desnecessário usar o poder aqui, cara. Que voador, hein? Bomboara! Também indo pro Chefão Vidal. Bomboara! Também indo pro Chefão Vidal. Boa! Meu, o cara me deu um tiro. O cara me deu um tiro e eu dei um descezão na hora do tiro pra ser por baixo. Todo mundo pro lado lá. Todo mundo pro lado e lá. Beleza o ventaja. Boa! 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 Boa Peraí. Vou pegar logo? Porque as vezes você não... É aquele esquema. Você mata o cara, ele muda de tela. Já pensou? Deixa eu ver aqui. Não é não. Boa, garoto! Os robôs vão estar apelando. Não poderia ter usado agora, pessoal. Infelizmente, eu... Posso ter ferrado o meu gameplay agora. Gameplay não, né? Ferrado é essa chance aqui, dessa vez. Olha, é. Me ferrou. E eu fiz tudo errado, pessoal. Usei o tiro na hora errada, e eu vou pegar o seu corpo. Eu fiz tudo errado aqui. Mas eu esqueci, cara. Tinha esse tanto de coisa ainda. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ah, ele vai morrer. Toda para ter deixado o Life quietinho ali, enchido ali só na hora que eu matasse todo mundo. Essa até gera essa, tá? Mas, eu esqueci. Vou buscar aqui, pô. Opa. Quase o Jeffão, hein? É, mas eu vou morrer, não vai ter jeito, cara. Não tem como. Ó, ele vai me matar mesmo. Não vai ter jeito. Quero muito chegar nele, que eu acho que é só pegar o Continuo, e chegar bem pertinho dele, e já vou enfrentar de novo. É, eu acho que eu vou chegar nele aqui. Chegando no Chifão final, tá bom, pessoal. Porque aí eu já pego o meu 1, continuo, e aí tô de boa. Olha o Miseria aí, ó. Nossa, se for Life, hein? Eu tô esperando, sim. Toda. Droga, essas meninas são terríveis. O problema delas não é que elas são difíceis. O problema é ficar, ela vai ficar na sua, por trás de você, ó. Não morreu. Quebrou, né, velho? Vim por trás, ficar aqui de boa. Ó, pra cá, hein? Me arrebentou. Bom jogo, me deu outro Life aí. É, não tem Life suficiente, cara. O Chefão. Tem que jogar os inimigos nele, tá, pessoal? Como eu falei. É basicamente isso aqui, não matar ele. Só que... E nem usar o poder, tá? O poder não mata ele. O poder não mata ele. O que eu tenho aqui? Eu vi uns raios doidos aqui, cara. Tô pouco Life, cara, não vai dar não. Cadê o cara ia ficar? Tô batendo ele lá, tá vendo? Hum, mas aí esse poderzinho arrebenta. A raiz dele vem aqui. O life dele nem caiu ainda. Nem caiu ainda. O bom que isso aqui também. Droga! Droga, tentei escapar, cara. Tentei escapar. O life dele tem ido embora, hein? Isso, aqui não deu certo. Vamos acertar um pouco. Fica quieto, irmão. Oh, cara! Ele estava quase morrendo, mas o life dele estava muito ruim. O life dele estava muito ruim. Mas agora a gente mata a miséria, hein? Agora! O life dele estava bem ruim. O ruim daqui, cara, que... Isso aqui é life? Não lembro se é life. E se for, eu não vou pegar. Caramba, velho. O que eu tenho que pegar? Eu acho que a tela vai mudar aqui, igual eu falei pra você. Ah, Diogo! Pelo amor de Deus! Ah, eu pedi muito life ainda, cara. É, o life está ruim ainda. Puxa. Mas acho que dá, agora dá, hein? O que é que eu tenho que pegar? O que é que eu tenho que pegar? Ah, pelo amor de Deus santo! Mano, me arrebentou, ó! Bom, igual eu falei pra vocês... Ai, que droga! Ah, vacileira! Não vou zerar de novo, pessoal! Era pra vocês que quando desviesse o Ken e o... Nem perto de ganhar! Nem perto, pessoal! Nem perto dessa vez! Que fila da mãe! Nem o Life me baixou! Me baixou agora! Vacilei! Olha! Vou usar aqui o quê? O Ken é terrível! É, não vai ficar boa, pessoal! Que droga! Opa! Agora eu vou concentrar, cara! Não dá, velho! Caramba! Que droga, velho! Perdi muito Life naquela hora ali! Vou ficar ligado nessas bichinhas aqui! O que é isso, cara? Vamos! Bem ligado aqui, hein? Beleza! Lifezão agora é agora, hein? Concentra, irmão! Pare de ficar nervoso! Jogos misérios daquela plataforma lá, cara! Caramba, velho. Acertamos um. Acertamos o outro. Sai do raio aí. Tem um raio aí. Tem um raio aí. Não precisa jogar assim, cara. Tô jogando muito pro lado. Vou jogar só assim. Aqui eu posso jogar de longe. Também posso jogar de longe. Aqui. Beleza. Opa. Calma. Tô bem tranquilo agora, hein? Não sei porque eu fiz isso, mas tá bom. Calma. Droga. Ah não, Daniel, pelo amor de Deus santo. Ah, pelo amor de Deus. Tentei escapar dos raios, né? Caramba. Caramba, pessoal. Não acertei. Acertamos. Acertamos. Meu Deus do céu. Ah, não. Acertamos. Nossa, falta um pouquinho, cara. Ah, cara. Acertamos. Mais um. Ah, não. Meu Deus. Meu pai. Meu. Um trisco de life. Inacreditável. Eu me empolguei, cara. Me perdoa. Me per... Meu, um tapa, ele morria. Um tapa, ele morria. Inacreditável. Como pode uma mercadoria dessa? Olha, dessa vez não veio um grandão, não. Caramba, velho. Não é possível. Um tapa, ele morria. Que droga. Caramba. É afobado mesmo. É que o ideal não é fazer isso que eu estou fazendo, sabe? Jogar de longe. É mais fácil é jogar assim, ó. De longe, sim. Jogar dele. De boa. Errei. Tentei escapar o meu. Batemos bem agora, né? Apanhei bem. Tentei. 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 Tchau, tchau. Ah, Daniel, pelo amor de Deus, cara. Ah, me matou de novo, é impressionante. Ah, não! Meu Deus do céu, cara. Olha, o robô ali, cara. O robô ali, eu ia pegar ele. Meu, que medo. Olha o meu live, cara. Velho. Mas deu certo. É isso. Vamos deixar aí vocês acompanhando o final. É isso, pessoal. Como sempre, obrigado de verdade por acompanhar o canal. Forte abraço e até a próxima. Obrigado aí pela presença. Valeu. E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau.